Por favor, dê as boas-vindas para essa família Uau, que está aqui maravilhosa, te assistindo. Fala quem é você. Eu apresentei aqui um pouquinho, gente, mas eu resumi de uma forma super modesta. Apresenta aí, Nina. Fala quem que é você para todo mundo. Bom, gente, um prazer estar participando dessa live hoje com a Gi. Eu sou aluna da Gi de mentoria, aluna do Efeito Uau também, então é um prazer estar aqui hoje. Bom, eu sou a Nina Secret, meu nome não é Nina, mas é meu apelido e todo mundo me chama assim. E eu comecei na internet, através do YouTube, há 10 anos atrás, esse ano faz 10 anos que eu criei o meu canal para compartilhar as minhas dicas de beleza, minhas dicas de maquiagem, que sempre foi um assunto que eu gostei muito. Mas tem um detalhe. Eu era uma pessoa muito tímida, ainda sou um pouco, mas eu era muito, muito, muito tímida quando eu comecei com o meu canal. E aí as outras redes sociais foram surgindo. Então hoje eu estou basicamente em todas as redes sociais. Agora eu tenho um curso online também, que é o Método Secret. E trabalho há 10 anos na internet. Então quem não me conhece, sejam bem-vindos. Me segue por lá, em Nina Secret, Nina com dois i's, em todas as redes. E lá tem muito conteúdo sobre beleza, maquiagem, autoestima. Gente, olha essa história. Meu Deus, se a gente não tem muito para se inspirar nessa Nina maravilhosa. Ô Nina, você falou que você era tímida. Então nem sempre você foi comunicativa, gravava vídeos, dá aulas online, faz lives, dá entrevistas. Nem sempre foi assim. Como é que era, Nina, antes? Ah, eu era muito tímida, né? Eu comecei, eu tinha de 15 para 16 anos. Então, uma adolescente. E eu era tão tímida, Gi, mas tão tímida que eu não ligava na pizzaria para pedir uma pizza. Eu tinha vergonha. Eu não chamava o garçom para falar com o garçom no restaurante. Eu tinha muita vergonha mesmo, assim. Hoje eu ainda me considero uma pessoa tímida, mas é claro que eu evoluí muito ao longo desse período. Gravando os meus vídeos, tendo que participar de eventos e falar em público e falar em palco. Mas é uma coisa que ainda me dá um friozinho na barriga, que eu acho que é saudável. Mas eu fui me desenvolvendo ao longo do tempo. E acho que eu sou a prova viva de que, mesmo você sendo tímida, você pode estar em frente às câmeras. Você pode passar o seu conteúdo e ir quebrando aí essa barreira. Não usando isso como uma limitação. Vai ser um desafio, mas com certeza você consegue superar e ficar em frente às câmeras. Gente, é isso mesmo. Olha só, você consegue superar. Do mesmo jeito que a Nina superou e supera hoje, porque ela falou que ela sente esse friozinho na barriga. Inclusive, o friozinho na barriga é algo saudável. Eu falo para os meus alunos, a gente não tira o friozinho da barriga. Porque essa adrenalina que dá esse friozinho na barriga é algo para você se preparar para fazer o que você tem que fazer. E não ir de qualquer jeito. Só que se preparar antes, de tal forma que se você for pego de surpresa, no improviso, você consegue realizar. Você que está aqui com a gente nesse momento, seja ao vivo ou seja no replay. Você é tímido? Ou tímida? Comenta aqui, hashtag, sou tímido ou não. Quero saber. Eu já fui muito tímida. E muita vergonha e muita insegurança. Para você ter uma ideia, Nina, eu não gostava de tirar foto. A não ser que fosse foto só para eu ver. O que na minha época era foto de rolo. Então, pelo menos a pessoa que ia revelar tinha que ver a foto. Mas eu não gostava, não gostava do meu nariz, não gostava da minha cor, não gostava de nada. Não gostava da minha voz. E do mesmo jeito que você se desenvolveu, eu também tive que me desenvolver para fazer o que eu amo. Conta para a gente. O que foi que você fez que te ajudou a superar a timidez? Quando eu comecei no YouTube, eu não contei para ninguém. Ninguém da minha família sabia, nem dos meus amigos. Então, eu gravava, de certo modo, escondida ali no meu quarto. Minha família saía para trabalhar. Eu chegava à escola e gravava à tarde, escondida. Então, aquele tempo que eu tive, sem contar para ninguém, foi realmente um treino para mim, sabe? Foi realmente muita prática. E eu acho que praticando a gente se desenvolve. Quando você não sabe gravar um vídeo, você só vai aprender ligando a câmera mesmo e praticando. E eu pensava muito, e ainda penso hoje em dia, quando eu vou gravar um vídeo, que eu estou conversando com uma amiga. Que eu estou conversando com alguém. Porque senão fica muito estranho você sozinha no quarto, falando sozinha ou conversando com uma câmera. Então, eu sempre imaginei alguém ali do outro lado como se fosse uma amiga mesmo. Porque, dessa maneira, eu consigo ser natural, eu consigo ser eu mesma. Então, eu fui praticando dessa forma. Até que teve um trabalho que eu fiz, algum tempo depois que eu comecei, eu fui contratada por uma marca para fazer algumas diárias de gravação. E foi um super desafio para mim aquilo. Porque, imagina, eu gravava sozinha no meu quarto, fechada. Ninguém podia nem ouvir eu gravando, que eu morria de vergonha. E aí, eu tive que gravar vídeos com uma produtora. Que tem muita gente, né? Tem câmera, câmera 2, equipe de som, diretor. Enfim, tinha umas 15 pessoas ali no estúdio. E eu, nas primeiras vezes, quase morri de vergonha. Mas ali também foi um teste, foi um desafio para... Bom, estou trabalhando, estou fazendo o meu trabalho. Faço isso em casa sozinha. Por que eu não vou fazer aqui com um monte de gente olhando? Então, nessa época que eu fiz, acho que um ano e pouco, quase dois anos, desse trabalho de diária de gravação, eu aprendi muito. Mas a minha dica principal é... Treine. É muito engraçado quando você nunca gravou vídeo, você ouvir a sua voz pela primeira vez, né? Sua voz parece que fica diferente. Eu já acostumei hoje em dia, mas quando você escuta pela primeira vez, é muito estranho. Então, treine, pratique. E seja você. As pessoas, elas tendem a querer fazer de um jeito muito perfeito. Ai, errou, para, volta de novo. Mas a internet não funciona desse jeito, né? Você precisa passar essa naturalidade, como se você estivesse ao vivo ali com uma pessoa, né? Quando você erra, quando você se confunde, você não se corrige e continua. Então, não fique nervoso com esses pequenos errinhos. E seja autêntico. Mostre ali a sua verdade. E imagine que você está conversando com alguém, com um amigo, para você se sentir um pouco mais confortável naquela situação. Gente, tudo que a Nina está falando, eu estou anotando aqui. Eu estava teclando, aí eu pedi para o Júnior um papel. E eu estou anotando aqui algumas coisas. E eu, de verdade, convido você a também ter um material de anotação do seu lado. Primeiro, porque quando a gente anota, literalmente a gente escreve, a gente retém mais a informação. O nosso cérebro apreende aquilo por mais tempo. E a Nina está dando dicas, assim, ó. Muito, muito top e validadas cientificamente. Conforme ela for falando, eu vou trazendo as dicas de uma forma mais explícita de como a psicologia age nisso. Então, primeira coisa, olha só. Primeira coisa que você tem em mente, assim. Se eu superei a timidez. Se a Nina superou a timidez, você também pode. Todo ser humano pode. Ai, mas eu sou assim desde que eu nasci. Não, amor. Ninguém nasce com o gene da timidez. Tem alguns artigos. Não, não vou chamar de artigos. Alguns textos na internet, sem fonte científica, sem citar pesquisa nenhuma, que falam que a timidez pode ser supostamente genética. Eu nunca vi nenhuma pesquisa séria falando isso. Se você tiver alguma que você leu, inclusive, me mostra. Me manda lá pelo WhatsApp, 439-9601-1841, que eu vou amar saber. Adoro estudar. Mas, olha só. Se a Nina superou, eu superei, você também pode. Todo ser humano pode. Por quê? Porque nós temos neuroplasticidade. É isso que você precisa saber por enquanto. Segunda coisa. Ela falou assim. Praticando, a gente se desenvolve. E aí eu percebo, Nina, que tem gente que quer já ficar boa, já ficar Nina Secrets diante das câmeras sem ter praticado. Você tem ideia de quantos vídeos, sei lá, você já gravou até hoje? Olha, eu acho que mais de 1.500... Mais. Mais. Acho que quase 2.000 vídeos. Porque além do meu canal no YouTube, eu tenho 10 anos. Eu tinha o meu canal de vlog, que era o Nina Vlog, que eu postava mais vídeos de viagem, dia a dia. E tem os vídeos também no Instagram, e de TV, e outras plataformas. Ah, e tem conteúdos para clientes também, que eu entrego, que vai para as redes deles. Então, foram muitos vídeos ao longo dos anos, assim. E vídeo é uma coisa que eu gosto muito. Acho muito legal deixar isso claro, porque quando eu comecei, eu não entendia nada de vídeo, não sabia sobre nada. Eu só fui lá e fiz. Mas eu nunca gostei muito, por exemplo, de escrever texto, né? Eu tenho blog, mas minha paixão sempre foi comunicar através de vídeo. Então, eu segui essa minha paixão, mesmo não sabendo gravar, mesmo não sabendo editar, eu fiz com as ferramentas que eu tinha ali no momento. E aí, a gente vai aperfeiçoando aos poucos. Eu sinto que hoje, muitas pessoas que começam nas redes sociais, na internet, elas querem fazer o conteúdo mais profissional, enfim. E aí, ela acaba se bloqueando, né? Ela acaba não fazendo acontecer, porque ela não sabe fazer, ela não sabe editar. Então, isso não pode ser um impedimento. Na época, eu gravava com a webcam do meu computador, do meu notebook, que era a única câmera que eu tinha. A qualidade não era incrível, não tinha nada de iluminação, nem de áudio. Mas aí, eu fui praticando, aprendendo, pegando experiência, para depois investir em algum equipamento melhor. Mas, nessa época, agora que estamos vivendo de quarentena, eu estou voltando muito, assim, estou muito nostálgica, porque hoje eu gravo com uma equipe, está todo mundo trabalhando em casa, ninguém vem mais para o escritório. Então, estou gravando sozinha, de novo, conversando sozinha, como eu conversava no começo, e gravando de um jeito mais simples. E está muito gostoso, assim, voltar um pouco para o jeito que era antes, sabe? E você sabe que eu fui assistir o seu canal, o vídeo 1. Óbvio, eu percebo todo o crescimento, mas é a mesma, Nina. A gente percebe que a sua essência está lá, assim, muito bonito de ver mesmo. Então, olha, Família Uau, é praticando que se desenvolve. Terceiro ponto que eu quero que você anota aí, para a gente vencer a timidez, eu falo assim, não tem nenhum ser humano na face da Terra que é tímido em todos os contextos. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu sou mais tímida com pessoas que eu não conheço, mas com os meus amigos, eu dou risada, eu sou eu. Então, o que é que você precisa fazer? Você usa a estratégia de onde você não é tímido para o lugar que você é tímido. Exemplo, a Nina disse assim, eu ligava a câmera, a câmera, e eu conversava com uma amiga. Era como se eu estivesse conversando com uma amiga, e isso faz total diferença. Outro aprendizado que a Nina compartilhou com a gente, que eu quero que você anote. Quando ela estava, ela sabia gravar ali, ela e a câmera. E aí, ela foi para um outro contexto, fazer o primeiro publi dela. Quando ela chegou lá, e tinha câmera 1, câmera 2, um monte de gente, ela mudou o pensamento. Ela poderia ter pensado assim, agora eu não vou conseguir, é muito diferente, não vai dar certo, eu vou travar, meu Deus. E aí, realmente, ela iria travar, não ia fazer o público, talvez não seria a Nina, que a gente conheça hoje. Mas ela disse assim, daí eu pensei assim, eu já faço isso na minha casa, eu já faço isso, então aqui é só me adaptar. E quando a gente muda o pensamento, a gente muda todo o resto da sequência. Porque se você é meu aluno, você já sabe, um pensamento gera uma emoção. Essas emoções interferem no seu comportamento, nas suas ações. E são as suas ações que vão gerar o resultado. Arrasou, Nina, arrasou mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí